Olá pessoal, eu sou o Sandro Krum e você está no canal Conceito Digital, um canal voltado para o mercado de criptomoedas. Estou aqui compartilhando já com os meus inscritos, já há mais de 3 anos aqui no nosso canal. E quero muito agradecer a todos os inscritos, agradecer aos amigos, aos companheiros. E você pode acompanhar aqui nos canais os parceiros do Conceito Digital e ver aqui outras informações a respeito das criptomoedas através dos canais parceiros do Conceito Digital. Tauro das Criptomoedas, Bitcoin na Rede, Hidrops, ECO e Campanhas Bolt, Johnny Francisco, Pablo Vinsky, Shutterdall, Moeda Parceira do Canal, Dicas de Ganhos Online. O Léo, Bitcoins e Altcoins Grátis e, vamos ver, Canal Mais Bitcoins, Investimento Online e Fábio Pacheco. Esses então são os parceiros aqui do canal Conceito Digital. Vamos falar aqui para vocês a respeito de uma plataforma FxTrade Corporation. Algumas pessoas já ouviram aí eu falar, aqueles que estão acompanhando aqui no nosso vídeo, mas este vídeo é para aqueles que ainda não entenderam e para aqueles que estão vendo esta oportunidade pela primeira vez. A FxTrade Corporation é uma plataforma de alavancagem de ganho, você vai ter uma rentabilidade máxima de 2,5% ao dia, uma plataforma diferenciada de muitas que tem aí no mercado. Existem plataformas de credibilidade, não só a FxTrade, mas outras plataformas que você pode estar aproveitando o momento dessas plataformas e ter uma lucratividade em criptomoedas. E a FxTrade é, com certeza, uma das plataformas de criptomoedas mais confiáveis, mais confiáveis no requisito de informações a respeito do projeto, as pessoas que estão por detrás do projeto, as negociações do capital investido através da plataforma FxTrade. Tudo transparente para você ver diariamente o que você está tendo de lucro, o que a plataforma está obtendo de lucro através das negociações em criptomoedas. Voltando e focando para você, a plataforma da FxTrade, ela trabalha com negociações em exchangers, Bitstamp, Coinbase, Poloniex, Ptrex, Hawking Coin e outras exchangers, onde eles compram e vendem um algaritmo de um setup, uma inteligência artificial, ela consegue trabalhar simultaneamente em várias exchangers com oito criptomoedas. São oito ativos que a plataforma trabalha com negociações das criptomoedas nesses pares. Pares da Ripple, Bitcoin, Cardano, Iota, Bitcoin, Ethereum e EOS. São oito criptomoedas que estão sendo negociadas aí diretamente na plataforma da Coinbase, na direta plataforma Bitstamp. E tudo isso você pode acompanhar o seu ID. Para não prolongar este vídeo, vou fazer um vídeo só sobre isso, você pode acompanhar a cada negociação com o ID. Tem o ID de cada transação. Se você tem uma conta na Bitstamp ou na Coinbase, você pode estar acompanhando a cada negociação em tempo real. Você vai ver que existe uma interação, uma interatividade aqui do bot da FX Trade com estas exchangers, onde ele consegue obter a lucratividade. Para você ter uma ideia, na data de hoje, finalizou, uma hora da tarde, finaliza as negociações, teve uma lucratividade de 1.94. Eu tenho aqui todos os meus ganhos no histórico financeiro, onde eu tenho a minha lucratividade diária. Esses são os meus lucros. 1.94, 1.53, 1.58, 1.47, 1.47, 1.60, 1.4 foi o mínimo que deu nas negociações. E o máximo que ele pode te pagar é 2.5 da lucratividade. É de segunda a sexta-feira, sábado e domingo. As negociações são feitas só para a empresa. A lucratividade é feita só para captar lucro para a empresa. Você vai ver aí na FX Trade, tudo corporativo, os fundadores do negócio. Aqui estão os dois. São as duas pessoas que estão na frente como fundador e cofundador. E também a investidora Partly, né? A investidora maior aí da plataforma da FX Trade. Então, esses três aqui compõem a diretoria executiva da FX Trade. E depois, você pode estar acompanhando também o Felipe Rian, esse que está de marrom aqui. Ele fala vários idiomas e um deles é o português. Ele que trouxe essa oportunidade aqui para o Brasil. Ele era um líder da Genese, uma empresa de cosméticos. E ele mudou, então, agora para as criptomoedas, fazendo parceria aqui com a FX Trade, sendo o líder número um da FX Trade. O que é a FX Trade? Como eu já falei para vocês, uma empresa onde investe em criptomoedas situada na Ásia, que é na Coreia, Seul, Coreia, e com a sede de visitação em Dubai. Essas são as informações da sede aqui, que está em Seul, na Coreia. A missão da empresa, o produto que ela utiliza para rentabilizar os seus investidores, ela utiliza em negociações em Forex, também em negociações em criptomoedas, que eu acabei de mostrar para vocês, em mineração, em criptomoedas também, ela investe em mineração, em uma mineradora, não que seja dela a mineradora, mas ela investe em mineração, e o BOTS FX, como eu já tinha mostrado para você, que são as negociações aqui, do BOTS, das negociações que eu acabei de mostrar para vocês. São 24 horas por dia, 365 dias por ano, um ano de negociações, ele trabalha aqui um ano diretamente, com o robô sem parar, 24 horas por dia, está negociando criptomoedas, retabilizando aí, os investidores. Os pacotes aqui, é de 100 dólares, até, até 50 mil dólares, tanto faz qualquer um dos pacotes, o teto máximo aqui de ganho, seu investimento é 2.5, não importa o pacote que você investir, havia mostrado para vocês ali, que chegou a dar 1.94, ainda não chegou a dar 2.5, ainda não estamos ainda no auge, das criptomoedas, mas vamos chegar lá. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, vamos ver aqui, é dentro do próprio deck office, os planos, é que você pode encontrar aqui, 100 dólares, são 10 pontos por binário, e também 2.5, o máximo que você pode estar ganhando, 300 dólares, 500 dólares, outro aqui de 1.000 dólares, se você investir 1.000 dólares, você vai estar ganhando, 3.000 dólares, o teu 1.000 dólares retorna de volta para você, e você tem aí, mais 1.000 dólares de lucratividade, esse mercado que ele paga bem, porque tem possibilidade de ganhar, tem aí potencial para poder explorar esse mercado, para ter muito mais lucratividade do que 2.5%, para quem entende, para quem sabe, desses botes de negociação, potencial e do mercado de criptomoedas, então há sim a possibilidade de a gente obter esse ganho, fácil, fácil, então queremos aí finalizar aqui este vídeo, convidando as pessoas que se cadastraram aqui junto conosco, são mais de 15 pessoas que se cadastraram, e muitos deles não se ativaram, eu quero convidar você a se ativar, você que ainda não se ativou, para que você possa também ter a tua lucratividade, esse negócio não vai fechar em um mês, ou em 15 dias, ou em 30 dias, esse negócio veio com certeza para ficar, o importante é que você entre no começo, porque assim você já vai tendo aí lucratividade, desde o início, então aproveite, você que já fez o cadastro, ative aí o teu cadastro, e comece também a ter aí a tua lucratividade, você pode estar ativando com o Bitcoin, é muito fácil para você ativar, não tem segredo, você clica no pacote, vai ter ali a quantidade de Bitcoin, que você tem que depositar, deposita a fração correta, não deposita nem a menos, nem a mais, e depois vai criar aí a carteira para quem você deposite, vai estar aqui disponível, você pode pagar com a própria carteira da blockchain, ou do QR Code aqui, ou você pode estar enviando para essa carteira aqui, então é bem fácil mesmo para você se ativar, aproveite a oportunidade, uma plataforma está pagando aí 400% sobre o seu capital, não tem hoje uma plataforma de ganho segura, que a gente sabe que existe mesmo as negociações reais, onde existe uma sede, onde existe aí um bot de negociação, que você pode estar acompanhando as negociações em tempo real, em qualquer uma daquelas exchanges, se você tiver conta, e você vai ter aí lucro de 300% sobre o seu capital, são 200 dias de ganho, se em 200 dias de ganho não chegar a dar o 400% do seu capital, você fica até completar aqui o objetivo do seu lucro, que é 400% na totalização dos seus ganhos, eu já tenho aqui 82% do meu lucro já retornou para mim, então eu tenho ainda aí 328% ainda para mim estar ganhando, são 50 dólares o mínimo de saque, e te paga em 24 horas diretamente na tua carteira, para você que está vendo este vídeo pela primeira vez, não perca a oportunidade, se cadastre, o link vai estar aí abaixo, e depois uma outra oportunidade, eu quero estar mostrando aqui, a forma de você ganhar dinheiro, com o programa de referral da FxTrade, um programa aí de referral que paga muito bem, e você pode aproveitar aí o seu ciclo de amizade, e está lucrando também, trazendo pessoas para obterem o mesmo lucro que você está obtendo, para ter os resultados que você está tendo na plataforma da FxTrade, não perca tempo, pedir aí em especial aqueles que já se cadastraram, se você ainda não é cadastrado aqui na FxTrade, se cadastre, mas já se cadastre, sabendo que você vai ativar a tua conta, se você não for ativar, não faça o teu cadastro, aguarde para que o dia que você esteja aí, é disponível o teu capital, para que você já entre já cadastrando, ativando já o teu pacote, e já ganhando a tua lucratividade, e compartilhando com os teus amigos, tá certo? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, os resultados aqui da FxTrade, as línguas aqui que já foram traduzidas aí o site, comentou aí já, são seis idiomas, né? Pode estar traduzindo, tá certo? A melhor plataforma, uma das melhores plataformas para que você está investindo em 2018, esse negócio tem menos de dois meses, e já é uma febre em 66 países espalhados aí pelo mundo, tá certo? Meu, muito obrigado por você estar compartilhando comigo até agora este vídeo, te agradecendo muito por você também ter se inscrito já no nosso canal, e ativa o sininho, para você estar recebendo aí notificações em tempo real, tá bom? Fica com Deus, sucesso nos teus investimentos, não perca tempo, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.